Olha só, eu sou o DJ Cadinho, certo? Há vários anos já tô fazendo aqui as festas da Ser Amor, o CVS da Ser Amor. Atualmente não estou fazendo, o que tá fazendo é meu irmão do Gordinho, que tá aqui, daqui a pouco vai dar pra ler pra rapazada, certo? É uma grande satisfação estar aqui, mais uma vez, 27 anos de Ser Amor, é muito tempo, hein? É uma vida, então tem que respeitar. Então, gente, peça a compreensão de vocês, vou soltar um sacode, certo? Ao vivo aqui na Bateria Latrônica. Certo? Vai ser tudo ao vivo, eu vou dar um sacode agora, eu só quero que a rapaziada brinque na tranquilidade. Então, vamos lá. Cadinho DJ, o dedo neurótico do Norte e Nordeste. Segura a mão, né? Cadinho! É o número 1, é por isso que tu treme, é para a montagem ao vivo, é o controle de videogame. Meu número 1, é por isso que tu treme, é para a montagem ao vivo, é o controle de videogame. Cadinho DJ, o dedo neurótico do Norte e Nordeste. Eu número 1, é por isso que tu treme, é para a montagem ao vivo, é o controle de videogame. Cadinho DJ, o dedo neurótico do Norte e Nordeste. Meu gosto é de bancadão. Meu gosto é de bancadão. E bancadão é só com o DJ em revelação. Cadinho DJ. E bancadão é só com o DJ em revelação. Cadinho DJ, o dedo neurótico do Norte e Nordeste. Se você é meu amigo, com você não vou brigar. Mas não mexa com meu dedo que eu vou te esculachar Se você é meu amigo com você não vou brigar Mas não mexa com meu dedo que eu vou te esculachar DJ Cadinho aterroriza No super pode crer Ai DJ Cadinho aterroriza DJ Cadinho aterroriza No super pode crer